Fala, galera! Aqui é o Wagner Rambo do canal WRKits e esta é mais uma Fast Lesson. Hoje vamos fazer a análise de um filtro passa-altas RL. Então, eu tenho aqui a topologia do filtro passa-altas RL mais elementar que existe. Já explanei com vocês todos os filtros elementares em uma aula rápida. Se você ainda não viu, assista. Também já fiz a análise de passa-baixas e passa-altas RC e passa-baixas RL. Então, rapidinho, por que este filtro aqui, esta topologia é passa-altas? Temos um indutor em paralelo com Vout e um indutor, como já vimos, é um circuito aberto para altas frequências e um circuito fechado ou um curto circuito para frequências baixas. Significa que frequências muito baixas neste circuito aqui serão direcionadas para o terra do circuito, não havendo Vout, nenhuma tensão na saída. E as mais altas, então, se apresentarão praticamente com a amplitude de VIN. Então, pela impedância complexa, resolvemos este circuito de forma bem simples. Vamos encontrar o valor de Vout. Então, Vout será igual ao quê? É o divisor de tensão formado pelas impedâncias de R e de L. Já sabemos que a impedância complexa de um indutor é JωL. Então, é JωL dividido por JωL mais R, que o R se mantém. Isso tudo vezes VIN. Sabemos também que o H de ômega é igual à relação entre a saída e a entrada de um circuito. Então, Vout dividido por VIN. Temos a razão entre a saída e a entrada. É igual a tudo aquilo que foi calculado. Então, isto aqui é nada menos que o divisor de tensão das impedâncias do circuito, as impedâncias complexas. Também já fiz uma fast lesson sobre divisores de tensão. E isto aqui também é o meu H de ômega. Então, agora, qual será o módulo de H de ômega? Vamos ver. O módulo de H de ômega é igual à raiz quadrada da parte imaginária ao quadrado mais a parte real ao quadrado. Como no numerador temos apenas a parte imaginária, então, é ωL² raiz quadrada. Então, sobra o próprio ωL. Mas também já vimos que o ωL pode ser reescrito como xL, que é a reatância indutiva. Então, o que temos? Em cima temos xL. Embaixo temos a raiz quadrada de xL² mais r². Então, vamos colocar aqui. xL², que é a reatância indutiva, mais o r². Raiz quadrada. E esta equação bem simples aqui é o módulo do circuito do filtro. Então, vamos colocar em uma planilha de Excel para verificarmos o gráfico. E o gráfico é a resposta em frequência que queremos. Então, vou chamar aqui de ωL e vamos variar de uma frequência bem baixa, 0,0001, até uma frequência bem alta, de forma logarítmica. Então, multiplicando sempre o anterior por 10, até aqui está bom. Aí temos o xL e temos o módulo de H de ômega. E as constantes R e L, que são a resistência e a indutância dos componentes do circuito. Vamos utilizar um resistor de 1 kOhm, então, 1.000 Ohms, e um indutor de 1 Henry. xL é igual a ω vezes L, então, ω vezes L. Então, d, cifrão 5, para prender aquela célula. E, sem nenhuma surpresa, teremos o próprio ω, já que utilizei um valor unitário de indutância. E, aqui, o nosso módulo será igual a xL, portanto, f₅, dividido pela raiz, e no Excel a raiz quadrada é função raiz mesmo, de xL², f₅ vezes f₅, mais o r², que é o c₅, e vamos prender com o cifrão, vezes c₅. E, puxando até aqui embaixo, temos as respostas. Para traçar o gráfico, utilizamos o ω como o eixo das abscissas e o módulo como o eixo das ordenadas, mantendo o Ctrl do teclado pressionado, e, arrastando aqui com o mouse, vamos em inserir, gráficos, dispersão e linhas suaves. O gráfico está aqui, vamos deletar esta série que não queremos ver, e vamos mudar para escala logarítmica. Clicando com a direita aqui no eixo, formatar eixo e escala logarítmica. E está aí o nosso passa-altas. A resposta em frequência que queríamos. A frequência de corte ωc ocorrerá quando o xl, que é ωl, for igual ao r. Então, isolando o ω, teremos o quê? Teremos ω igual a r dividido por l. Calculando o nosso ω aqui, simplesmente igual a c₅ dividido por d₅, temos 1.000 radianos por segundo. E aqui está, 1.000 radianos, 1.000 radianos, 0,707, que dá os nossos menos 3 dB, como já vimos nas outras videoaulas. Isto aqui em Hz é bem simples, é igual a 1.000 dividido por 2 vezes π. 159,15 Hz. Agora, aqui no LTSpice, podemos simular o circuito rapidinho, barbadinha também, de verificar a resposta em frequência. Vamos desenhar o diagrama esquemático brevemente. Está pronto, não tem mistério nenhum. E aí está o nosso passa-altas. Vamos colocar um plano de terra aqui. O resistor é 1 kΩ e o indutor é 1 Hz. Vamos em Advanced, entrar com uma senoide, amplitude de 1 V, frequência de 1 kHz, amplitude AC 1. Vamos em Run. Vamos dar um F4 primeiro e colocar um Output. Agora vamos em Run. 10 milissegundos de simulação e AC análises. Vamos analisar por década. Número de pontos pode ser 10. Frequência inicial 1, frequência final 100 kHz. E aí está o nosso passa-altas prontinho também aqui no LTSpice. Bem rápido, né? Vamos ver aqui com o cursor a nossa frequência de corte. Menos 3 dB. Aproximadamente 159 Hz. Então, esta foi mais uma Fast Lesson do seu WRKids Channel. E isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Agora clique em gostei e compartilhe com todos os seus amigos este vídeo. Se não é assinante do canal ainda, se inscreva para concorrer a prêmios. Vou ficando por aqui e até a próxima. Aquele abraço e curta os nossos demais vídeos aqui no YouTube. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo. Mande nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkids.com.br Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids, robótica sem obstáculos.